Música Na manhã desta quinta-feira a um, o Centro de Formação de Alunos, Cefap, promoveu mais um encontro dos discentes que estão participando do curso de formação e habilitação de praças no Curado com as unidades especializadas da PNPE. A proposta da instituição é que a cada 15 dias uma unidade diferente se dirija ao Cefap e realize uma pequena demonstração aos alunos sobre o seu funcionamento. Hoje, o Choque foi o batalhão escolhido para realizar uma breve apresentação. Durante a formatura matinal, os alunos puderam acompanhar uma demonstração de como se procede a ação do BP Choque, utilizando de exemplos de ocorrências desencadeadas do dia a dia de trabalho da unidade. Além disso, eles obtiveram um primeiro contato com as atividades desenvolvidas pela instituição, que vai desde a forma de abordagem e aproximação, em casos de conflitos, como também puderam subir no automóvel blindado da unidade e conhecer um pouco das funções das armas não letais que o batalhão utiliza. De acordo com o comandante do batalhão de Choque, Tenente Coronel Noronha, a iniciativa é bastante proveitosa. A importância é grande, porque aqui são forjados os novos prazos da Polícia Militar. Então, a unidade de formação, a unidade de ensino, há de se louvar a iniciativa do comando por esse evento com as unidades especializadas, as unidades da Polícia Militar, porque é fundamental que desde o início, desde o curso, esses alunos venham a ter uma visão do que é a corporação, de como está estruturada, qual a função de cada unidade. E foi muito bom, acho que foi bom para o Cefap, foi bom para o Choque, foi bom para os próprios alunos a experiência. O comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, Tenente Coronel Walter Guimarães, também salientou e agradeceu o apoio que vem recebendo para a execução desse projeto. Para nós é uma grande honra contar com os alunos do IHPC, juntamente com os alunos do CERF HP, nessa experiência de conhecer mais a corporação, de conhecer pontualmente o trabalho do Choque, que é tão importante para a Polícia. E, pelo visto, os futuros praças da Polícia Militar apreciaram muito a visita que receberam. Só faz agregar valores nessa profissão que a gente está começando, que está iniciando na nossa vida. Então, é algo que eu procuro conhecer a fundo, para assim poder, quem sabe um dia, ter a experiência de poder participar do batalhão. Eu acho que é de extrema importância para a gente que está adentrando no meio militar, porque a gente já tinha ideia que existia as especializadas, mas a gente não sabia como era a atuação delas. E ver isso de perto é uma experiência indescritível, porque a gente já chega na corporação sabendo exatamente para onde a gente quer ir. É uma experiência muito importante, porque a gente aqui consegue perceber a pluralidade de ações que a APM tem. Mas que tem grupos específicos, seriam especializados, que atuam de uma forma diferenciada. E, através desse contato que a gente está tendo no curso, a gente consegue identificar e perceber, mais ou menos, qual é a área que a gente vai querer atuar. E, através desse contato que a gente vai atuar. E, através desse contato que a gente vai atuar.